Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de receita É gente, isso mesmo, um vídeo de receita Já vai fazer muito tempo que eu não gravo esse vídeo aqui no canal, né gente? Faz muito tempo mesmo que eu não gravo vídeo de receita Mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa delícia aqui, gente Que é muito, hiper, mega, ultra difícil, só que não Que é brigadeirão de micro-ondas, gente Eu fiz muito brigadeirão de micro-ondas agora nas festas de fim de ano Então bastante gente da minha família falou Ah, eu quero receita, eu falei, gente, mas é tão fácil, mas tão fácil Então eu falei, não, então eu vou gravar um vídeo lá no meu canal Porque assim como vocês, o pessoal lá do meu canal Também tenho certeza que vai adorar saber como fazer essa receita aqui, gente Que além de ter um cheiro maravilhoso, é super fácil E os ingredientes você tem todos aí em casa Bora saber como fazer brigadeirão de micro-ondas? Para a nossa receita de hoje, vamos precisar de Uma colher de sopa de margarina ou manteiga O que você preferir Aqui no meu caso, eu tô usando margarina doriana com sal Vamos usar também três ovos Uma xícara de achocolatado Aqui no meu caso, eu tô usando toddy, mas se você tiver nescau em casa, pode ser também Ou chocolate do padre, né gente? Vamos precisar de um quarto de açúcar Pode ser açúcar cristal ou açúcar refinado Uma caixinha de leite condensado Vamos precisar de um creme de leite E por último e mais importante, granulado, gente Aqui no meu caso, eu comprei esse granulado marrom Mas aí vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Como é uma receita que vai no micro-ondas, então a gente precisa de uma forma que possa ir ao micro-ondas, né gente? Então eu tô aqui com uma forma de pudim, ó A minha é de plástico E essa forma aqui, gente, ela é própria de micro-ondas, tá? Mas se você tiver uma forma de silicone em casa Você também pode estar usando E caso você não tenha nenhuma das duas opções Essa daqui, ela é bem mais barata do que a de silicone, tá gente? É uma forma de pudim simples Mas ela só é de plástico, tá? Aí na hora de comprar, você vê se pode ou não estar indo ao micro-ondas Já peguei o nosso liquidificador pra bater todos os ingredientes Então vamos lá Uma colher de sopa de margarina, né? Três ovos Uma xícara de achocolatado, que eu já deixei separado Um quarto de açúcar, que eu tô usando aqui esse medidor, ó Que eu não vivo sem Um creme de leite E um leite condensado Colocamos todos os ingredientes Agora é só fechar o nosso liquidificador E bater até ficar tudo bem misturado, galera Então bora bater todos esses ingredientes Pronto, misturei bem Pronto, misturei bem Agora eu vou abrir E vou mexer com a colher pra ver se misturou legal, tá gente? Sempre tirando aqui do cantinho, ó Pra misturar bem Ó Tudo bem misturadinho Nós vamos reservar isso aqui E agora nós vamos untar a forma Bom, gente, eu não confio muito nessa forma aqui na hora de desgrudar Então eu prefiro untar ela com um pouquinho de manteiga, tá? Essa parte é bem simples Se você for usar forma de silicone Você não precisa untar a sua forma, tá? Mas essa aqui minha eu não confio muito nela, não Ela já me deixou na mão uma vez Então eu prefiro untar um pouquinho com manteiga Que eu acho que é mais fácil depois pra desgrudar Contada a minha forma Agora nós vamos pegar aquela massa, pessoal E vamos jogar tudo aqui dentro Então vamos lá jogar E depois de raspar toda a massa Eu sempre dou uma batidinha E agora é só levar essa delícia aqui no micro-ondas E qual vai ser o tempo de espera? Se o seu micro-ondas tiver a opção de brigadeiro Você vai apertar a opção de brigadeiro Que vai dar sete minutos, pessoal Mas se não tiver a opção de brigadeiro É só você vir aqui, ó E colocar na opção de sete minutos, tá? Como o meu já tem, ó A opção de brigadeiro Eu só vou apertar Vou fechar aqui, ó E vamos lá aguardar, pessoal Sete minutinhos Galera, vou reforçar uma coisa aqui pra vocês O meu micro-ondas, como eu coloquei sete minutos Ele chegou na potência de quatro minutos E ele desligou Então o que que eu faço? Eu pego, vou até o micro-ondas Abro e dou uma olhada Pra ver se meu brigadeiro tá pronto Ó, como vocês aí não estão conseguindo ver Mas ele ainda, ó Tá muito mole Então eu continuo, tá? Você pode colocar cinco minutos Até sete minutos É o ideal, tá, gente? Ó, o meu aqui com quatro minutos Ainda continua mole Então eu vou continuar Meu micro-ondas resolveu dar mais uma pausa Então vamos lá ver, gente Esse brigadeiro já tá no ponto, hein? Olha só, gente A diferença que ficou, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ainda tá um pouquinho mole Vamos deixar, gente Vamos deixar esse sete minutinho correr aí E agora sim Vamos terminar Porque com dois, ó Ainda não tá pronto Dado todo esse tempo Vamos ver como ficou o nosso brigadeiro Uhul, gente Olha que lindo Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho, né, gente? Pra desenformar essa delícia Bora lá agora desenformar? Vamos junto Agora é a parte mais tensa do vídeo, gente Ó, eu vou passar a faca aqui, ó Mesmo eu vendo que ele tá completamente desgrudado Eu prefiro passar a faca, ó Só dando uma Porque vai que, né? Ó, peguei um prato normal, tá, gente? E agora é a hora da verdade E aí, será que vai ou não? Quem acha que vai, gente? Ó, dá até uma agonia, né? Mas não tem como, né? A gente precisa desenformar Um, dois, três, e... Já! Uhul! Deu certo, gente! Só ficou torto, mas deu certo, né? Aí a gente espera um pouquinho ele esfriar Ó, deu certo, gente! Uhul! É claro que não fica um brigadeirão gigante, né, gente? Mas, assim, eu acho que pra um almoço em família Aquela sobremesa de domingo Eu acho que tá maravilhoso Ele já tá lindo assim Mas a gente não pode deixar ele assim, né, gente? Vamos dar uma incorporada nesse brigadeirão Que é jogando granulado Que é a melhor parte, né? Já tá bonito, né? Então agora vai ficar mais bonito ainda, gente Pra jogar o granulado Não tem muita regra, não, tá? Ó, vocês podem ver que eu já tô jogando direto do saquinho Não tem problema cair pra fora Essa hora aqui, gente, ó É deixar rolar Tem gente que gosta de bastante Tem gente que não gosta de muito Mas aí faz conforme vocês gostam, tá, gente? Olha só que lindo que tá, né? Bom, galera, agora é a parte mais difícil do vídeo Que é experimentar, né, gente? Ah, essa parte aqui poderia passar em branco Mas, como eu não existo A gente vai experimentar Então vamos lá cortar essa delícia Gente, tá com cheiro tão bom Mas eu vou pegar só um pedacinho Que isso aqui, gente Vai ficar de sobremesa Então eu não vou furar o almoço Pra comer a primeira sobremesa Mas é só um pedacinho, tá? E olha só a consistência do brigadeiro, gente Fica muito, muito, muito cremosa E fica muito gostosa Agora vamos atacar Vamos atacar, né, gente? Gente, chega de falar Vamos comer logo Porque o cheiro tá bom Só mais um pedacinho, gente Prometo Pra não dizer que eu sou gulosa Eu vou oferecer um pedacinho pra vocês, vai Pega aí, galera Quem dera, né, pessoal? Porque às vezes vocês falando assim Ah, mas ela vai falar que tá bom mesmo Foi ela que fez Mas não, juro Tá muito bom, tá? Faz em casa Depois a gente conversa Então foi esse, pessoal O vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Aproveita que a criançada tá tudo aí, ó Reunida em casa Bota toda essa criançada aí Lá na cozinha Pra fazer brigadeirão de micro-ondas Porque é tão fácil Mas é tão fácil Que a criançada vai dar conta do recado Viu, gente? Vou dar uma dica bem legal Acha que brigadeirão assim é muito simples? Vamos decorar ele com fruta Eu já decorei o meu com morango E fica maravilhoso, gente Fica uma delícia Mas, Amanda, eu não gosto de morango Gente, usa a fruta da sua preferência Que você achar aí no mercado que você gosta Bota no brigadeirão pra enfeitar Que fica uma delícia, gente Lembrando que você pode comer tanto ele quente Eu gosto mais de comer ele gelado Então eu tiro, deixo esfriar um pouquinho E já coloco na geladeira Pra ele ficar tipo um pudim, sabe? Então eu prefiro ele gelado Mas se você quiser comer quente E não se aguentar Pode atacar ele quente, tá? Mas o ideal é comer ele gelado Ainda mais agora com esse calorzão, né? Então façam essa receita Não deixem de me marcar nas redes sociais Usando a hashtag Canal Amanda Cristina Lá no Instagram Que eu vou adorar saber O que vocês fizeram em casa, tá? Outra coisa Não deixem de se inscrever no canal Porque o canal já tá quase chegando a 5 mil inscritos Então eu conto muito com a sua inscrição Não deixem de se inscrever E acionar esse sininho, ó Aqui embaixo Porque, gente O danado do YouTube Não tá notificando O pessoal que já é inscrito no canal Que tem vídeo novo Então você acionando esse sininho aqui embaixo Você vai receber em primeira mão Quando chegar vídeo novo lá no YouTube Você vai saber que eu lancei vídeo novo Então aciona o sininho aqui, ó E não deixe de se inscrever também E claro De compartilhar muito esse vídeo Compartilha com as suas amigas Pra suas vizinhas Compartilha com todo mundo E claro Deixa bastante gostei aí, ó Muitos, muitos, muitos gostei Que eu volto aqui o mais rápido possível Com outra receita Prometo, tá? Então Big beijo Fiquem com Deus E até a próxima receita Que se Deus quiser Seja logo Tchau 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 Tchau